Essa é a polenta gigante, aqui na Avenida São José, Heleno do Morro, como é essa polenta? Diga aí pra gente. A polenta é a base de fubá de milho, não é flocão, é fubá de milho, caldo quinó, requeijão, peito de frango e queijo coalho. Uma delícia! Venha pra cá e ainda dá tempo. Aí, Heleno que é o organizador, olha aqui a polenta. Eita, polenta bonita e gostosa, olha. Aqui em Caruaru, bairro São José, é a polenta gigante. Mais uma. Chegou uma mensagem, mora ali no vazio. Cheguei na casa dela, ela subiu na minha boca. Vai! Estava tão feliz, a gente cansou, com mama gelada. Ela, você viu? Essa cama de mim, ó. Me aguei, meu olho fechou. E quando eu acordei, assim vai meu amor. Com um boi da Hilux, a gata se mandou. Música Distribuição da polenta gigante aqui na Avenida São José, bairro São Francisco, você acompanha pelo blog de Edivaldo Magalhães. A polenta aqui, ó, o pessoal pega, coloca no pratinho e distribui. E a polenta tá boa? Primeira, Edivaldo, primeira. Olha aí que a gente aqui esperando pra comer a polenta em Caruaru. São João de Caruaru, você acompanha pelo blog da Edivaldo Magalhães. Siga, curta e fique bem informado. Música 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 Música